Deus, Pai Santo, Deus, Pai Santo, engrandeço e exalto ao Teu nome. Deus, Pai Santo, Deus, Pai Santo, engrandeço e exalto ao Teu nome. Deus, Pai Santo, Deus, Pai Santo, engrandeço e exalto ao Teu nome. Maravilhoso, glorioso, justo e santo, glorioso, vencedor e pura, triunfante, curador, libertador, escudo e defesa, torre e forte, meu melhor amigo, omnipotente, omnipresente, reino e velho, e vem, alfa e homenagem, Senhor, até o fim. Deus, Pai Santo, Deus, Pai Santo, Deus, Pai Santo, engrandeço e exalto ao Teu nome. Deus, é o Teu nome, levanta a mão pra receber nessa noite, olha! Deus, Pai Santo, Deus, Pai Santo, engrandeço e exalto ao Teu nome. Seu nome é o Teu nome, Senhor, milagre, agora em nome de Jesus! Seja curado, seja renovado! Projetos do inferno estão sendo francolados, passo de morte, vai do terra agora, toda enfermidade, vai do terra agora, toda maldição, foi cantada, agora cruz, recebe Pílme, agora em nome de Jesus! Ele está sentado sobre o trono E sua morenidade é sua E sua moça está restringindo o rei dos reis O universo está debaixo de sua lei Ele é santo e não aceita o pecado É a verdade e não aceita a mentira Os seus exércitos de anjos voam oram Os seus atanos não dão tudo e tentam olhar Conseguir a força, majestade e o poder Ele é o Senhor e não aceita o pecado Ele é o nosso abismo, que é amor de um grande novo amor Diante Dele eu me trouxe a dizer que é esse Diga quem é santo e não aceita o pecado É o Senhor e não aceita o pecado É o Senhor e não aceita o pecado É o Senhor e não aceita o pecado Outra voz, amém Ao Senhor Feito dos reis Ele é A cena mais grande que era o universo É o povo que apareceu Estamos juntos E hoje esse Deus está presente aqui Sinta o seu poder, sinta, sinta o seu agir Ele é o rei dos reis, o papai de Israel E hoje esse Deus está presente aqui Por toda minha vida eu vou exaltar Eu vou adorar e dizer que Ele é santo Diga isso Sã, é o Senhor Reino dos reis A Ele está vivendo glória Glória ao Senhor Reino dos reis E a rei pra sempre Quem crê que Ele reina e que está aqui nesta noite É isso O que é? O que é isso? É isso Um pouquinho